No vídeo de hoje eu vou te ensinar um geladinho de maracujá trufado com chocolate super cremoso e muito refrescante. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar preparando o ganache de chocolate. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo, não é cobertura fracionada, tá? E eu coloco junto dele uma caixinha de creme de leite. Misturo e levo pro micro-ondas pra derreter. Um minuto que eu deixei no micro-ondas já foi o suficiente. Agora eu misturo tudo até essa ganache ficar bem lisa e homogênea. Reservo a ganache aqui de lado, enquanto isso eu já preparo o meu geladinho. No liquidificador, eu começo colocando 1 litro de leite integral, 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 xícara de chá de polpa de maracujá, 2 colheres de sopa rasas de liga neutra. A liga neutra, pra quem não conhece, é um pozinho branco que é vendido em lojas de confeitaria ou lojas especializadas em produtos para sorveterias. A liga neutra, ela serve pra evitar a formação de cristais de gelo no geladinho. E pra intensificar a cor e o sabor do geladinho, eu vou usar um pacotinho de suco tangue de maracujá. Ele é opcional, se você não quiser colocar, não precisa. Mas eu gosto de colocar porque ele não muda muito o sabor, ele não deixa um sabor artificial no geladinho, mas ele ajuda bastante na cor, fica um amarelinho mais bonito. Principalmente pro geladinho que eu vou fazer, que é com chocolate por fora, quando tem essa cor amarelinha, ele chama mais atenção, dá um contraste, fica mais bonito e automaticamente mais apetitoso. Agora eu bato todos os ingredientes aqui no liquidificador por um minutinho. É só pra misturar e ficar tudo bem homogêneo. Prontinho. Agora eu deixo o líquido do geladinho aqui parado, porque a espuma sobe, fica ali na superfície, assim fica mais fácil de retirar o excesso. E aí depois eu já começo a encher os saquinhos. Eu tenho aqui o saquinho pra geladinho, que ele tem 24 por 6, tá? É o mais largo. Tem um mais estreito também, que é de 4 centímetros, aí você escolhe o tamanho aí que você achar melhor. Começo virando todos eles, a boca do saquinho pra fora, e aí depois já venho colocando o ganache de chocolate. Vira bem a boca dele, depois a gente volta um pouquinho, só pra não fazer muita sujeira aqui na hora de colocar o ganache. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de ganache em cada saquinho. Vai dar aí entre 15 a 20 gramas no máximo. Volto um pouco a boca do saquinho, espalho o ganache, e faço umas marcações, assim, só pra dar uma espalhada na ganache, assim não fica aquele bloco de chocolate num lugar só. Faço isso com todos, e depois a gente enche com o maracujá, porque fica mais fácil e mais produtivo. Os saquinhos já estão todos com chocolate, agora eu abro aqui um pouco a boca dele, e vou despejando o meu geladinho. Eu coloquei nessa jarrinha aqui, pra ficar mais fácil, e olha só a cremosidade dele. Parece até uma mousse de maracujá. E justamente por isso também que eu não uso funil, porque ele é bem grossinho. Então é até mais fácil a gente ir jogando direto da jarrinha do que usar o funil. A quantidade de geladinho, você pode padronizar aí conforme a sua preferência, tá? Eu tô fazendo aqui mais ou menos a olho. Quando eu for fechar aqui e fazer o nozinho, eu dou uma apertada, saindo até mesmo um pouquinho do líquido, pra não formar aquela bolha de ar aqui na ponta. Giro ele bem apertadinho, tiro esse excesso. Sempre tem um Perfex aqui molhadinho, pra me ajudar aqui a ficar um serviço mais limpo. E dá um nó bem justinho. E agora eu vou fazendo a mesma coisa com todos os outros. Eu fiz o ganache de chocolate, mas se você quiser usar somente o chocolate puro, pra formar aquela casquinha bem sequinha, quebradiça, ou até mesmo um creme de Nutella, fique à vontade. Todas essas opções são deliciosas e combinam muito com o maracujá. todos finalizados. Agora eu retiro a ponta aqui do saquinho, esse excesso. Essa receita me rendeu 12 unidades. Cada um desses geladinhos estão pesando entre 160 e 165 gramas. Levando em conta que de chocolate também tem em torno de 20 gramas cada um. Rendeu esses 12 e esse pequenininho aqui, que eu fiz sem o chocolate. Olha como ele fica lindo por dentro, as sementinhas pequenas. E o sabor dele, gente, tá maravilhoso congelado, então ele vai ficar melhor ainda. E agora eu levo todos para o congelador, de um dia pro outro. Se você é do time que não gosta de sentir a crocância, a textura das sementinhas do maracujá, dá uma leve batida na polpa só para ela soltar das sementes, passa pela peneira e usa somente o suco. Ou você pode usar também aquele suco concentrado de maracujá, aquele de garrafinha que a gente compra no supermercado. A quantidade é a mesma. E eu recomendo que você use mesmo assim o suco de pozinho, tá? Porque ele ajuda a intensificar o sabor e um pouco mais da cor do maracujá. Aqui no canal eu já ensinei outras versões de geladinho, inclusive uma versão tradicional, de uma base branca com uma geleia de maracujá. E essa geleia você pode usar nesse geladinho também. Se você não quer ele com chocolate, pode fazer ele sem nada, só o geladinho simples, tradicional, ou com essa geleia de maracujá. Agora eu quero saber de você também, me bater uma curiosidade aqui. Qual o seu sabor favorito de geladinho e como ele é conhecido aí na sua cidade? Eu sei que em vários lugares do Brasil, cada um tem um nome diferente. A validade desse geladinho é de até 30 dias no congelador. E agora chegou a melhor hora que é de se deliciar e se refrescar também com esse geladinho. Afinal de contas, o sabor de maracujá, ele já é naturalmente refrescante. E isso é muito bom. E aliado a esse chocolate, a essa ganache super cremosa, gente, fica imbatível. Não tem erro. É bom demais. E olha só a cremosidade desse geladinho. Parece até mesmo uma mousse de maracujá. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais alguns sabores de geladinho que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.